E tamo de volta com mais Total War 3 Kingdoms. Nós temos que aproveitar o bônus que o Imperador nos deu pra destruir o Salsal, né? Só que esse canalha... Olha isso! Ele simplesmente... Eu não posso finalizar ele aqui, cara. É foda, né? Vamos se esconder no meio do mato? Ficar oculto aqui? Porque ele vai ter força pra lutar contra a gente. O maior perigo desse exército do Salsal é os heróis, né? O exército dele é focado mais nos heróis. Nos personagens, né? O Chuchu, o outro cara, eles são muito fortes. Eles dão muito trabalho. Deixa eu ver o que eu posso pegar aqui. Deixa eu pegar a Ordem Pública. Isso vai ajudar a consertar uns lugares aqui. Ah, olha aqui. Eu ganhei um negócio de mais renda e mais reposição pra milícias. Isso é interessante. Eu percebi que as minhas tropas não dão conta de enfrentar as tropas do Salsal. A gente tem que se manter do jeito que a gente tá. Se manter do melhor jeito possível, no caso. Pronto. Vamos pegar a determinação aqui pra ganhar mais vida. Pro Zaw e um... Ahn... E agora, hein? O Sanse vai me atacar pelas costas. Eu não tenho escolha. A não ser me defender aqui. Os caras vão subir aqui. Por esse lado aqui. E vão me trucidar. Eu vou precisar de alguma maneira me defender. Vamos passar o turno. Oh, desgraça. Desgraça. Olha isso, cara. Sabotou a logística do... Meu? Isso é muito escroto, né? Tem um mod no Total War... Que você... Consegue... Diminuir a quantidade de vezes que o Salsal usa essas coisas em você. Eu já pensei em baixar esse mod. Só de raiva. Mas eu pensei bem e falei... Não. Porque isso é uma mecânica do jogo, né? Mesmo que ela seja injusta. Na maioria das vezes. É... Ela tem que existir. Lidar com a facção do Salsal é lidar com injustiça. Vamos lá. Vitória acirrada. Fugiram daqui. Eu vou delegar. Eu fiquei invisível aqui. E o meu inimigo vazou desse lugar aqui. Ok. Essa província é agora minha. Vocês vão ter que voltar pra cá com esse seu exército michuruca pra me atacar. O cara não me atacou aqui. Olha que trouxa. Você é muito forte. Você é fraco. Talvez eu pudesse destruir a cidade, né? Deixa eu ver a guarnição. A guarnição é boa, né? Ruim não. O Guangdu vai tomar essa fazenda aqui. Ai, cara. Vamos fazer o seguinte. Vamos substituir essas milícias de arqueiro por... Arqueiros de Yi, que são mais fortes, né? São muito mais fortes. Vai custar a grana, mas é melhor. E o Sanse não subiu. Eu pensei que ele fosse subir. Vamos convocar um exército aqui. Deixa eu ver qual dos dois é melhor. Grande comandante. Esse cara aqui é melhor. E acho que eu vou estar recrutando um aleatório aqui com ele. Ou não. Não. Fica sozinho aqui. Fica sozinho aqui com seus machadeiros aqui. E tenta defender esse lugar com a sua vida. Essa... Esse porto pesqueiro, né? Parte da nossa economia vem daqui, né? Campesinato, comércio. Eu vou ter que tomar essa cidade aqui no próximo turno, talvez. Próximo episódio, no caso. Meu negócio é o seguinte. Eu não tenho... Eu tenho batalha noturna. Eu posso atacar Shen. Mas eu vou, tipo, perder muitos soldados se eu tentar fazer isso. Ah, maldição! Desgraça! Desgraça! Eu acho que eu vou vir pra cá. Porque se ele me atacar, ele vai ter que tomar a fazenda que tá no caminho, né? Caramba, cara. Aqui a ordem pública tá ruim. Por quê? Imposto, população... Ah! Ok, população. Ahn... Corrupção tá subindo. Contentamento... É... É... Mais ou menos. Vamos recrutar nessa cidade aqui? Esse cara aqui. E vamos proteger ela. Os povoados são importantes. Mas proteger a cidade, às vezes, é mais importante, né? Pronto. Agora eu tenho os exércitos posicionados nos lugares aqui. Esse aqui pode vir aqui pra cá pra defender. Esse aqui só tem como defender aqui. Talvez eu devesse... Talvez eu devesse... Talvez eu devesse proteger só um lugar, né? Mas não tem problema, não. Ahn... Vamos passar o turninho. Derrota acirrada. Misturado... Olha lá. Misturou o exército do cara com as tropas aqui. E se eu recuar? Ok. Uai, fizeram paz? Caramba! O que que aconteceu aqui? O Liu Bial vassalou? Caramba, mano! O Liu Bial vassalou o Salsal? Não acredito. Maluco! Metade da campanha... O Liu Bial vassalou o cara, velho. O Liu Bial... Ah, Liu Bial, seu trouxa. O Liu Bial vassalou o Salsal, cara. Caramba! Eu nunca vi uma merda assim. Vou dizer... É... A gente tava ganhando a... A porradaria, né? Então, Liu Bial... Eu vou ter que brigar com você agora? É meio merda, né? Porque assim, deixa eu ver... O Yuan Shao ainda tá em guerra com ele? Yuan Shao tá em guerra com os vassalos do cara. Olha, eu acho que dá pra gente tretar com os vassalos dele primeiro. E depois voltar a matar ele, né? Propor unificação com o Yuan Tan. Seria interessante unificar com o Yuan Tan, não seria? Hum... Será que eu consigo? Vamos... Vamos negociar esse acordo? Ah, não tem como... Ah, pronto. Unificado com o Yuan Tan, galera. Agora nosso reino cresceu. Vamos fazer comércio com o Gong Du, que tá ajudando a gente aqui. O Gong Du tá ajudando nós pra caramba nos saques. O Liu Bial agora tem o Ducado de... Cara, como que o Liu Bial vassalou tanta gente? O Liu Bial é muito forte, cara. Pronto. Pacto de não agressão com esse aleatório aqui? Talvez. Olha isso, cara. Beleza, confederei. Aumentei meu nível pra Marquês. Mais tarefas. Mais administrador ou mais exército? Acho que mais exército, né? Porque eu cresci. Beleza. Carai, maluco. Tô quase virando duque. Ganhei várias cidades pra mim. Eu acho que eu posso continuar a treta, sem medo. Vamos lá. E o Antan tem mulher. Deixa eu ver o que eu posso colocar aqui. Tem uns caras aqui. Eu vou colocar... Vou colocar os lendários aqui. Acho que não. Vou colocar só os políticos. Depois eu vejo o que eu faço aqui. Quem vira grande diretor. Tem esses aleatórios aqui que podem ser úteis aqui em cima, né? Vamos ver. Caramba, mano. Como é que tá a nossa renda, hein? Transforma nisso aqui. Tem umas terras muito mal desenvolvidas aqui. E o Antan parecia que não cuidava bem das terras dele, não. Aqui tem um porto. Aqui tinha uma fazendinha. Deixa eu ver. Três mil. Nossa, eu tô com pouca grana, hein? Mil e oitocentos aqui. Armazenamento, produção de alimento. Acho que produção de alimento é melhor. Caramba, tem muita coisa aqui, cara. Eu não... Isso aqui é bom pra ordem pública, mas eu não preciso disso aqui, não. Dois mil. Mil e trezentos. Novecentos e pouco. Ah! Ah! Deixa eu ver. Ah! Talvez eu deva entrar em guerra com o Salsal de novo. Só de birra. Porque o cara... O cara me sabotou ali. Esse maluco aqui vai tentar... Nossa, esse maluco aqui vai tentar tomar todo esse território aqui, não vai? Caramba, cara. Tudo aconteceu de uma vez só. Uma sabotagem atrás da outra. Beleza, eu tô aqui. Uma sabotagem atrás da outra. Eu acho que eu não preciso mais me preocupar com o Sanse, né? Beleza. Vamos declarar guerra contra o Salsal formalmente, então. A guerra continua, velho. Por que eu não continuaria? Declarar guerra contra o Ducado de Wei. Vamos lá. Liu Biao vai ficar puto. Gong Du vai ficar feliz. Deixa eu chamar meus aliados agora, seu trouxa. Solicitar apoio de aliados. Pô, os caras não querem não. Ah, tá de sacanagem, velho. Pô, vocês estão de sacanagem, né? Beleza. Eu posso declarar guerra... Ei, Liu Biao também. É. É inevitável, né? Liu Biao vai ter que entrar em guerra com a gente também. Só que agora eu tô sozinho, né? Esse que é o maior problema. Ah, deixa eu reconvocar esse cara aqui. Porque, aparentemente, o Sanse não vai me atacar. Mas eu preciso me preparar pra lutar contra esses caras aqui. Os vassalos do Liu Biao agora. Putz, o Yuan Tan não tem o dinheiro suficiente pra recrutar ele aqui. Droga. Tá bom. Eu seguro aqui o exército dos caras aqui. Vamos lá. Correu, né, seu merda? Vou acabar contigo. Vitória incontestável. Pequenas baixas. Vamos lá. Ah, venci o duelo contra o maluco. Não acredito. Libera esse merda aqui, porque é fraco. Agora eu quero andar mais um pouquinho aqui. Peguei suprimento o suficiente pra atacar aquela cidade ali. Ah, vamos lá. Vou capturar Shen. Tem pouquíssimos soldados capazes de lutar. Eu vou capturar ela e vou lutar bonitinho pra não perder gente. Vamos lá. Vou tacar pedrada, né, nas muralhas. Mas eu também vou tacar fogo nas coisas. Vamos lá. Eu quero ver pedrada. Nossa, mas não acertou nada. O que é isso? O que que tá acontecendo? Zero. Nossa, zero. O que que tá acontecendo, cara? Ah, tá acertando aqui. Boa. Agora aqui. Nossa, morreu muito soldado, cara. Eu vou derrubar aqui, que vai cair bem rápido. Boa. Morreu um montão no desabamento aqui. Mira aqui. Primeiro a gente quebra as muralhas. Depois a gente inventa a moda de destruir os caras aqui. Vamos tacar fogo aqui. Mesmo eu tendo uma... Os carinhas mais fracos, eu acho que consigo meter pedrada aqui dentro. Que demora pra pegar fogo, meu irmão. Tem dificuldade de tacar fogo nas coisas, cara. Vou parar de mirar aqui. Boa. Tacou fogo aqui. Vamos mirar na casa aqui. O fogo é muito melhor do que a pedrada pra tacar fogo na torre. Pronto. O problema... O maior problema de tomar essas cidades aqui... Cara, vocês estão andando, velho. É muito estranho isso. A catapulta tá andando pra acertar o cara ali. Beleza. Vem pra cá. Matou aqui. Fogo. Vou atirar ali nos caras ali. Vamos ver. Mete fogo nos inimigos. Mira aqui. Talvez eu consiga agora pegar os caras aqui. 39. 50. 70. Mais uma pedrada, morre tudo. 90. Boa. Caiu tudo. Beleza. Já recuo aqui. Não tem mais o que fazer. Eu vou vir com o meu general aqui e os cavalinhos. Talvez eu possa tomar o centro da cidade. Quem sabe. Será que eu consigo passar aqui? Vamos pra cima daqueles arqueiros ali. Ignora esses caras aqui, maluco. Esses guarda lanceiros vão trucidar a gente aqui. Vamos pegar esses arqueiros aqui no caminho. Captura esse portão aqui. A cidade inteira tá pegando fogo. Eu vou tomar essa cidade toda aqui no processo. Vamos pra cá. Vamos. Deixa o maluco ir embora Foda, né? Aquele cara vai morrer pra flechada Eu não queria perder aquele maluco ali Mas eu vou acabar perdendo ele, não tem o que fazer Ele caiu, droga O cara caiu, mano Deixa eu pensar aqui Vou ter que invadir esse lugar aqui Eu falei que eu ia invadir devagar Pra não perder gente E não adiantou de porra nenhuma, né? Vamos tentar atirar lá Vamos aqui Guarda lanceiro Eu tenho uma cavalaria de sabre muito forte lá em cima Eu vou apanhar pra ele se eu for pra lá Mas eu não tenho opção Eu tenho que ir pra lá pra tomar aquele território ali Flechita de fuego é melhor do que a flecha normal Vou mirar com flecha normal aqui, vamos lá Nossa, os caras estão muito mal de mira Meus arqueiros, né? Ah, pra cá Pra cá eu vou tomar a flechada, né? Será que eu consigo acabar com essa cavalaria de sabre Ou eu vou tomar uma surra pra eles? Vamos lá Talvez eu consiga matar esses caras aqui Enquanto meus soldados tentam fazer alguma brincadeira aqui O que é isso, dois? Ah, mano Um segundinho que eu fiquei parado aqui Olha a merda que deu Um segundinho que eu fiquei parado ali E os caras já estão metendo flechada em mim Me matando Aí é foda, velho Pô, você tá de palhaçada Eu vou matar esses caras aqui, velho Vou matar esses caras aqui Que não é possível, velho Nossos arqueiros não matam esses caras, não Pronto, vem pra cá todo mundo aqui O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eles vão vir por aqui ou por ali, hein? Por onde que esses caras vão vir? Os caras não deixam claro pra gente, mano? Os caras não deixam claro por onde virão Eu acho que eles vão vir por aqui Beleza Segura os malucos aqui Vem pra cá, vem pra cá Vou queimar aquela torre lá do outro lado Porque tá dando trabalho Olha isso Beleza, cerca aqui Não tem milícia que não aguente um charge De todos os ângulos Por que que esses caras estão dando a volta aqui, meu irmão? Me impressiona o auto-path desse jogo aqui Vamos lá Vamos tomar a cidade aos pouquinhos Eu dei mole, galera A gente não devia ter perdido aquelas unidades no começo, não Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Aqueles cavalos ali Aqueles cavalos ali vão dar trabalho pra gente Vamos mirar no capitão de infantaria que é a melhor coisa que a gente faz Vamos ficar aqui parada Por que que esses caras estão, tipo, fugindo, vacilante? Esse cara não aguenta, não? Uma lutinha Já ativa a flecha de fogo, meu nobre Utiliza lá flechitas normais Charge aqui Beleza, porrada em área Conseguimos Pudia ter sido melhor essa batalha, né? A gente perdeu os soldadinhos aqui Eu disse que ia lutar bem pra não perder Mas não adiantou não, cara Talvez isso tenha sido o melhor que eu pude fazer, né? Será que aquele cara morreu? Ah, não, ele caiu Ele tem resiliência, né? Ele caiu no chão, mas ele tá vivo Beleza Ah lá, tomamos cheiro Era uma das conquistas que a gente tinha, né? Destrua o ducado de Wei Que é o ducado do Sao Sao Vamos começar a colocar título nos personagens? Dragão enrolado Mais vida pra ele Pra ele não morrer Esse cara aqui, vamos lá Dragão da Terra? Acho que não, né? Deixa eu ver Tem que ser um título bom Tem que ser um título que De preferencialmente a munição da comitiva dele, não é? Isso aqui seria legal Destruição de muralha Aumenta ao comandar Beleza, mas ele não é comandante Habilito Strap Dá mais perspicácia Não, eu queria coisas que bufam As unidades dele Mestre da Caça Flecha Venenosa Isso é ruim pra caramba, mano Mais armadura pra comitiva Pra quê? Isso é tudo arqueiro Mais dano de projétil Pronto Isso bufa os projéteis dos arqueiros dele Tomara que seja bom Vamos colocar um cavalinho nesse cara aqui Esse cara aqui tá se recuperando Eu tenho certeza que o Sao Sao vai atacar Shen Ele tem um exército forte Ele vai atacar essa cidade aqui no próximo turno Então o que eu vou fazer? Eu vou atrair ele pra cá Eu vou atrair ele pra cá Eu vou fazer um cerco na capital Ele vai ser obrigado a subir Ele vai subir Eu tenho quase certeza Ele não vai querer perder a capital dele O Sao Sao não vai querer perder a capital dele, né? Seria Unwise, né? Seria Bull Por parte dele perder a capital E o pequeno imperador ali Ele vai priorizar o imperador, se eu não me engano Eu acho que eu vou passar o turno, então Eu não vou colocar o Yuantan em nenhum cargo ainda Eu acho que eu tenho dinheiro pra recrutar ele agora, né? Que eu venci aquela batalha ali Deixa eu ver Tenho Perfeito Yuantan Você é meu novo general Filho descartado Caramba, mano Acho que ele é filho do Yuanshao, né? Alguma coisa assim Yuanshao descartou ele Falou Vai embora daqui, Yuantan Deixa eu ver Não, não é não É irmão, eu acho Eu acho que ele é É, parece que ele é irmão do Yuanshao Vamos dar um título pra ele Pronto Brazão da Dragão da Terra GG Não vai querer mais nenhum 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 território ele Vamos pegar Uns Dois lanceiros aqui E o resto de espadachim Pronto Isso aqui tá protegido aqui Nenhum desses territórios vai cair com o Yuantan aqui Ai, cara Vamos lá Olha só O Salsal veio pra cima Aconteceu, meus amigos Só que eu vou recuar O imperador foi capturado pelo Ducado de Wei Como assim? Caraca O Liu Bial Caramba Doido Eu ia capturar o imperador O Liu Bial roubou o imperador, cara Que safado, velho Oh, isso é sacanagem, cara O jogo tá me sabotando em tudo que eu tô fazendo Tudo que eu tento fazer o jogo sabota, cara Vamos vim pra cá Vamos vim pra cá Oh, jogo troll, cara Não é possível O cara literalmente Come on Ai, que ódio, velho Eu acho que a gente consegue tomar isso aqui Vitória pírrica Vitória acirrada Vamos tomar aqui Pronto Aquela aleatória ali não vai conseguir derrotar a gente, não A cidade é nossa aqui Correu, né, trouxa Correu pra não morrer, né Vamos lá Fazer isso aqui Eu vou desfazer esse mercado aqui Pra fazer indústria Caramba, doido Vamos lá Vamos colocar o pessoal aqui nos cargos Coloca esse cara aqui Não Esse aqui vai ser grande tutor E coloca esse cara aqui como grande diretor Não, pera Porra, não tem ninguém que goste de Lusoto aqui, não? Ei, maluco Todo mundo Ah, esse cara aqui Pronto Iwanwan O nome do cara é engraçado Iwanwan Beleza Por enquanto, estamos seguros aqui Destruímos o vassalo do cara aqui O ducado de Wei segue de pé Mas a gente vai destruir eles Eles têm terras pra cima A gente vai expulsar eles daqui O Gong Du é idiota Não entra em guerra comigo Deixa eu ver, Gong Du Vou tentar chamar você pra entrar em guerra contra o Salsal de novo Solicitar apoio militar de Gong Du contra o Salsal Ele não aceita Faça isso dar certo Ele quer dinheiro e terra Olha Eu não vou te dar Shen Sinto muito Shen é uma cidade muito importante Eu não posso te dar ela Ah, ele não vai querer Deixa eu ver Selecionar um alvo aqui pra ele Ataque esse pequenininho aqui, né Que tá em guerra ainda Essa vassalagem que o cara fez Ela me sabotou num nível O Liu Bial Eu tenho que bater palma pro Liu Bial Porque ele é um cara muito sabotador, velho O cara é muito mestre da sabotagem O cara fabricou todo um Todo um mecanismo ali De destruir o meu avanço ali Desgraçado Aqui tem uma terra do Salsal que ninguém vai tomar, né Como é que eu faço o Yuan Shao voltar a entrar em guerra com o cara Solicitar apoio de Yuan Shao contra o Ducado de Wei Passa isso dar certo Ah, dinheiro GG Boa Yuan Shao, mercenário Boa Agora Yuan Shao tá em guerra de novo com o cara Perfeito Pacto de não agressão com o Sansei Não vai rolar Com o Zhang Yan Não vai rolar Mas o Yuan Shao agora tá em guerra com o cara E ele tem vassalos Então provavelmente os vassalos dele vão atacar o inimigo Captura essa casinha aqui, maluco Só captura essa cidade pra mim, Yuan Shao É a única coisa que eu te peço, cara Por favor Beleza Eu vou ficar sem grana por um tempo, mas tá tudo bem Vai ser a guerra dos vassalos aqui Pronto, dá upgrade aqui Dá upgrade aqui em comida Acho que aqui tem todos os upgrades necessários Necessários para sobreviver Eu preciso de ordem pública aqui, né Deixa eu ver a economia local Campesinato e comércio Ah Pega comércio, vai E preciso de indústria agora, né Acho que aqui embaixo é indústria Em você, meu amigo Renda da indústria Pronto Diminuir a velocidade que leva pra um agrupamento Acho que aqui é bom Vamos fazer isso E é o seguinte O inimigo tá subindo Olha o que ele ficou fazendo, mano O cara fica indo e voltando aqui Vou vir pra cá Vamos meio que tentar se antecipar O desgraçado Pra não ter problema depois Depois eu vou recrutar um carinha aqui pro exército E a gente vai resolver esse problema aqui de medo Medo de avançar pra um lado ou pro outro Essa fazendinha aqui é impossível de pegar, não é? Deixa eu ver Deixa eu dar uma checada aqui Putz, tem um exército aqui do Wonzu Mas a fazenda é pegável É pegável essa fazenda aqui Eu vou ficar de olho Vamos passar o turno Ou a gente recruta Arqueiros melhor Vamos passar o turno, vai Deixa eu ver se tem como dar upgrade em algo Não tem Tem como diminuir a líquota pra melhorar a ordem pública Pronto A ordem pública de geral vai subir agora Vitória incontestável O Gong Du honrou, olha lá Caraca, a mulher entrou na terra aqui O Gong Du honrou e atacou a mulher Boa Eu gosto assim, quando o cara tem honra Mova qualquer personagem pra cá Consolo em Ding O refúgio de Lyubial pode ser um oasis Em meio a tantas tribulações Lá você ouve histórias sobre acadêmicos seculares E estimados estratégicos que podem ajudar em suas batalhas Você recebe a notícia de que grande Julian Auto-intitulado Dragão Adormecido em referência à montanha que circula Segundo o lar dele Deseja servir a um chefe de guerra Que ele considere digno Olha, poderia mandar qualquer um pra cá, né? Pra visitar esse lugar aqui Poderia ser o próprio Wantan Né? Poderia ser Poderia Vamos pensar É, fizeram Aparentemente fizeram um cerco Na cidadezinha Essa mulher tá desesperada, né? Ela tá doida pra morrer Pronto, acabou Destruímos a facção inimiga O jogo faz isso quando tá morrendo, né? Eles meio que atacam no desespero Vamos Pegar essa mulher pra servir a gente Beleza, destruímos uma facção Zanshu Um dos vassalos do Salsal Foi destruído Ahn, tá Eu poderia descer aqui Tomar essa cidade do Liu Biao Eu poderia vir aqui nessa fazenda aqui Mas não vai dar Tem um exército grande Que pode me pegar no caminho aqui Eu tô com medo Ó, esse cara aqui Ele pode vir até a fazenda Não é muito bom Sabotar esse maluco aqui E se eu vier pra cá E ficar invisível Pronto Se alguém me emboscar A culpa não é minha Ahn, vou melhorar a alíquota Que o dinheiro foi embora Com esse inverno Cara, o inverno é uma coisa terrível, galera Acabou com o nosso dinheiro Ahn Diligência pra poder pegar As outras paradas aqui Esse cara é um escrivão, né? Esse cara não vai ter bônus de combate nunca Olha, sal, sal, meu nobre Eu posso de novo vir pra cá E atacar a sua cidade No próximo turno Deixa eu ficar invisível aqui Eu vou pegar esse cara Esse cara não vai conseguir fugir de mim, não Uhum Vamos vir pra cá Meu exército tá se recuperando Mas eu não tenho medo, não I am not afraid Eu não tenho medo da morte, carai Ahn Vem aqui Esse cara aqui Falta um turno Pra ele se recuperar Daí ele pode cair em batalha Sem medo Aqui fizeram um cerco na gente, né? Derrota corajosa Por quê? Se minha Meus soldados são muito mais fortes Ahn Jogo Ahn Vamos salvar aqui Vamos salvar E... Vamos lá Ahn Eu vim do futuro pra avisar que essa batalha deu errado Ahn Eu tenho como me defender Mas os desgraçados conseguem acabar com a moral do nosso exército Por algum motivo Por algum motivo a gente não tem condições de derrotar esses caras aqui Eu vou ter que pegar esse exército aqui E descer até aqui É o único jeito de proteger aquele grupo ali Que tá sofrendo Sofrendo aquele cerco ali Ahn Vamos melhorar isso aqui Esse porto Não sobrou tanta grana Mas a gente Essa cidade vai revoltar? Não Eles tão danificando tudo Esse cara aqui Será que eu tenho como fazer paz com o Liu Bial? Não era pra eu tá em guerra com o Liu Bial, cara Era pra eu tá em... Era pra eu tá em guerra só com o Salsal Deixa eu ver Ele quer dinheiro Ahn Não, não, não 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 dá pra fazer paz com o Liu Bial, não Liu Bial é um nojento, cara Liu Bial é um nojento Deixa eu ver Solicitar apoio dos aliados Pronto, Liu Bial Meus aliados vão acabar contigo agora, trouxa Trouxa Meus aliados vão acabar contigo agora, maluco Tu tá em guerra com toda a minha família agora Aê, se ferrou O negócio agora É eu tentar sabotar o... O Salsal Que vai ficar defendendo as terras aqui Enquanto eu avanço pelo Liu Bial Aqui em cima Ao mesmo tempo que eu tento destruir os meus atacantes aqui desse lado Vai ser difícil, cara Caramba, vai ser muito difícil essa parada aqui Agora que eu tô vendo O inverno tá sabotando a gente A gente não consegue chegar nos lugares Vamos passar Ahn Aqui embaixo não tem como fazer Nojento O cara veio por trás, tomou isso aqui e já era Liu Bial e o outro cara Fizeram uma coalizão Caramba, mano O Sansê tá Aqui tá, maluco Vou ter que lutar contra esse maluco agora Revolta iminente Revolta iminente Olha Vamos fazer uma... Um prédio focado em ordem pública, né? Fortificar Shen Ahn, tá Acabou o inverno Eu vou vir até aqui Até a capital Porque se eu vier até a capital O Salsal vai ter que Descer aqui Exigir rendição O cara não aceita, maluco Ahn O Salsal vai subir Provavelmente Ou ele vai pra onde ele tem vantagem Ou ele vai tentar me matar Hum... Vamos vir aqui Derrota a cirrada Eu acho que não, né? Vamos fazer um cerco maroto aqui Vamos pegar aqui uns bônus maneiros Ahn Mais movimento pro Yuantan Acho que não, né? Mais fadiga pros outros Mais reposição pra guarnição de Shen Ahn Deixa eu ver primeiro aqui os negócios Antes de sair sabotando os outros Ahn O cara passou com o exército dele por aqui por cima Olha isso É foda Olha isso, cara Aí não, né? Aí não, cara Porra Jogo sabotado Caraca, cara O jogo me sabotou, velho Aí não, né? O cara passou por aqui Me tapou o caminho Aí é foda, velho É uma sabotagem atrás da outra, cara É uma injustiça atrás da outra, cara Eu não tenho nem como ajudar meu aliado aqui, velho Tem como Aê, consegui, desgraça Caramba, velho É uma sabotagem atrás da outra, cara É uma sabotagem atrás da outra, cara Aqui é porto de pesca Aqui é porto de pesca Aqui não precisa de nada, não Aqui em cima precisa de uma... Um buff de economia Em dong Em dong Em dong eu poderia Usar uma parada aqui Mas eu preciso de bônus pra guerra, né? Eu preciso sabotar o meu inimigo Vamos sabotar aqui a velocidade que o Huang Zhu anda Que a gente prejudica os suprimentos dele uma hora Isentar isso aqui de imposto Ah, deixa eu revoltar, vai Acabou a comida, né? O estoque de suprimento Que o cara sabotou a gente O sal está perdido Ele não sabe se vai para um lado ou para o outro Tomara que ele suba Então vamos lá Upgrades Vamos pegar a renda da indústria O negócio é o seguinte Eu não tenho como fazer guerra com todas as facções Alguém tem que fazer paz comigo Esse cara aqui, por exemplo Esse cara aqui não pode ser um problema Tá, vou dar um dinheiro pra você Perfeito Vou dar um dinheiro pra você Pra ficar em paz com você Propor unificação Ninguém Deixa eu ver Esse Wuding aqui Wuding tá onde, mano? Não tem nem como ver esse cara O Liu Biao tá do outro lado Planeta Tá, mas pelo menos eu fiz paz com um cara, né? Que é menos um problema agora Vou ter que me preocupar com o exército do Liu Biao Que vai vir aqui Mas eu fiz paz, pelo menos Ah, deixa eu ver Vamos sair daqui Da cidade Ficar do lado de fora Essas estratégias de ficar do lado de fora da cidade Elas acabam funcionando de vez em quando Hum, por que que o jogo falou que tem quatro coisas pra eu ficar ligado aqui? Porque alguma coisa vai revoltar? Acho que vai ter revolta em algum lugar, não vai? Tá Vamos passar o turno e rezar pro Yuantano morrer Derrota a cirrada? Ah, eu acho que eu venço vocês Vamos lá Vamos lá Derrota a cirrada ou não Lá vou eu Ahn Vamos tirar esses caras daqui Colocar esse lanceiro aqui na frente Uma defesa ativada, né? Talvez eu deva ativar umas flechitas de fogo Eu vou ativar Pro caso de eu precisar queimar alguma coisa Será que o Guan Yu Consegue lutar e matar alguém? Ahn Vamos ver O deus da guerra chinês Ahn Vou acelerar aqui um pouquinho Vamos vir pra cá Cadê o exército inimigo? É só guarnição só? Se é só guarnição eu consigo meter a porrada aqui Não consigo? Especial Ajuda aqui os cavalitos Mano, os caras tão parados Cavalaria fica parada, galera Cavalaria não andou Nossa, que burro, velho Que inteligência artificial porca Desse cavalo aqui Os caras ficaram só parados Tá acontecendo um show de horrores nesse episódio aqui É porque vocês não viram a quantidade de bugueira que deu numa outra batalha, mano Taca fogo aqui Bate aqui nos caras Charge aqui Boa Conseguimos pegar os caras Bonito aqui Se fuderam Vamos lá Ah não Charge a gente aqui Eu vou ter que prender os caras ali Vai guanyu Não posso deixar atirar não, mano Deixar atirar ferrou O cara pegou aqui Não Pronto Eu acho que a gente consegue prender esses caras aqui Numa Numa espécie de Um esmagamentozinho aqui Vem pra cá Sai daqui Sai daqui, desgraçado Beleza Você vem pra cá Você charge aqui as postas do cara aqui O guanyu conseguiu atrapalhar bastante Os arqueiros inimigos aqui Vou vir pra cá Meu Larga a mão da gente aqui, cara Um pouco Um pouquinho só, cara Boa Conseguimos Conseguimos fazer os caras vazarem daqui Boa Conseguimos de novo Mata aqui Mata aqui com o guanyu Mata esses caras aqui Vem pra cá Pra trás Vem pra cá Eu acho que deu certo Eu acho que deu certo Eu acho que deu certo O problema aqui é o O fogo agora, né Fogo se alastrou parcialmente aqui E tá atrapalhando essa região aqui Beleza Aqui já tá meio que apagando Vamos pra cima daqueles caras ali Boa Tamo ganhando aqui Boa Além de mim Quebramos caras Boa Guanyu Perfeito, mano O guanyu acabou com os caras, mano Esse lugar aqui é nosso Seja lá Seja lá qual for o resultado da próxima luta Esse lugar aqui a gente já conquistou Beleza Eu não vou pegar reposição, não Vou pegar união Caramba, mais uma sabotagem Logística impedida Cara Que desgraça, doido Palavras melosas A revolta aconteceu aqui O Sansei declarou guerra contra a gente É um imbecil, né É um troglodita esse Sansei, mano Negócio chato desse Beleza Vamos fazer o seguinte Esse cara sobe aqui Vai o máximo que tu conseguir, meu irmão Sobe, sobe, sobe Ruxa se precisar Esse cara aqui vem cá pra baixo Pra tomar O que foi tomado de nós Pelo exército do Liu Biao Ahn Que esse maluco aqui O pôr de nível Beleza Talvez eu Aliste ele O cara Huang Zhu não conseguiu atacar a gente Vamos pegar a fazenda do velho aqui Vitória pírrica Eu não vou nem lutar É nossa Pronto A gente tá fazendo a troca, mano É Full Metal Alchemist, galera É a troca equivalente Caramba, cara O Sansei Meio que atacou a gente, né Olha isso aqui Declarou guerra contra a gente Desgraçado Às vezes eu fico incrédulo com umas paradas, né Vitória acirrada Vamos delegar Pronto Eu tenho que dizer uma coisa, galera Nunca fui tão atacado em toda a minha vida Aê, meu poder cresce Duque Beleza Tarefa Ahn Vamos pegar administrador E acordo comercial Pegou um ponto só, droga Eu acho que eu quero ter acordo comercial Vamos lá Tarefa 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 Ok, rei. Ok. Torne-se imperador. Agora a gente só precisa virar imperador da China. Eu acredito que destruir o Salsal é meio caminho andado, né? Destruiu esse merda, meio caminho andado pra gente virar imperador. Qual lugar que tá revoltando? É Dong? Vamos botar aí o Wantan pra ser o chefe de lá. Wei Yan. Você vai ser o chefe... Deixa eu ver. Qual lugar que tava revoltando? Shen. Pronto. Wei Yan governa Shen. Esse merda aqui... Não, esse cara tira ordem pública. Tá, esse cara aqui governa... Langia. Pronto. E o primeiro-ministro da facção? Quem será? Meu filho não cresceu ainda, né? Nenhum filho meu tem idade ainda. Bom, galera. O primeiro-ministro eu descobrirei no próximo episódio, tá? Eu vou encerrar por aqui. Muito obrigado por terem assistido. E... Fui!